Aí gente, falando agora sobre a formação da roça, Bárbara, que tá vindo aí, né, a formação da roça, pra quem não sabe, acontece amanhã, é terça-feira, e o Yuri já definiu o alvo dele, ele já falou que vai colocar, ele tava primeiro em dúvida, tá, em dúvida não, primeiro ele cravou que ele ia colocar a Babi, porque ele queria colocar alguém que ele já tivesse tido um atrito e que nunca foi pra roça, mas aí depois teve aquela treta generalizada, o Gilson foi pra cima dele ali, ele ficou entre Gilson e Babi. Aí acaba que ele já decidiu que agora vai ser o Gilson, tá, então o alvo indicado ali pelo fazendeiro será o Gilson, que não vai sair ali dessa indicação de maneira nenhuma, até porque a única coisa que poderia tirar isso era o poder do Lampião que tá com o aliado do Yuri, tá, o Gui. E aí, tava conversando ali o Sasha e o Yuri, e o Yuri comentou ali sobre as opções de voto, né, e chegaram até a criticar a Camila como uma planta dentro da casa, segundo eles, tá. O Yuri começou dizendo, quero ver quem elas vão puxar da Baia, se é Juninho ou Fernando, já pensando ali que alguém ali pelo menos do grupo, do grupão, né, iria sobrar, né, Bárbara, pra esse Resta 1, que é o que provavelmente vai acontecer. Resta 1 não, perdão, que vai ser a pessoa mais votada. Aí o Sasha falou, eu falei ontem que acho que tem que ser a Fernanda, e outra, planta por planta já tem o Gilson, pô, vai botar duas plantas? Aí o Yuri disse, eu vou colocar o Gilson porque é coerente com o que ele vem fazendo no jogo, e nunca foi pra roça, pô, a maior planta da fazenda é ele, mais que o Juninho, eu concordo. Ele não tem carisma nenhum. Aí o Sasha disse, o Juninho ainda tem carisma e é engraçado, é de boa, planta tem várias, tem Nessa, Babi, Camila eu acho planta pra Carvalho. E ele seguiu dizendo, mas não é só conversar com as amigas, tem que se posicionar no apontamento, ninguém aponta ela porque é uma pessoa que não aparece no jogo, ninguém nunca citou o nome dela, é uma estratégia de não se dispor com ninguém, de ficar se escondendo no jogo, disse então o Sasha. E uma pessoa que costuma defender bastante a Camila, né Bárbara, é o próprio Yuri, o Yuri sempre que vão falar que a Camila é planta, ela fala, ah não, mas ela é inteligente, ela entende muito, nossa, ela fala cada coisa. Só o Yuri é a única pessoa pra defender a Camila porque ela simplesmente fala coisas que não agregam em nada, não adianta ela ter, aparentar ter uma visão de jogo, sendo que ela não usa isso a favor dela. Que visão é essa que você tem do jogo e quando você vai ver o seu próprio jogo é uma porcaria, é um jogo de uma planta, né? Então eu acho que a Camila não é uma decepção, tá? Ninguém pode criticar a Camila porque tudo que ela tá mostrando dentro da fazenda, a gente já esperava. É verdade, né? A gente não imaginava que ela fosse render super e tal. Eu ainda era a favor que ela entrasse, é, eu ainda era a favor que ela entrasse naquele contexto de Buda, o Buda entrando também, porque aí já tem um enredo pra começar ali o programa. Mas de fato eu não esperava muito que ela fosse fazer algo na casa. Ela é uma planta, sim. É, sobre, você comentou várias coisas, né, nesse trecho aí. A estratégia de jogo do Sasha, do Yuri, que eu acho uma boa de votar no Jussão. Acho que sim, ele é também uma das plantas da casa. Eu comentei agora há pouco que ele teve enredos que não soube aproveitar, como o cuspe da Luana, como até aquela treta que começou ali logo na estreia do programa do Yuri, né, que fez com que eles dois despontassem ali o programa já chamando atenção e não souberam aproveitar o Yuri. Depois acabou tendo outros enredos na casa, mas o Jussão não. Então, eu acho que ele seria até um bom eliminado, né. Agora, claro, vai depender aí de como tiver a formação da Baia, porque se outra pessoa que o público tem mais ranço for pra roça, acaba que essa pessoa é eliminada. E aí eu já puxo pra um outro ponto que o Scheng também trouxe aí na fala dele, né, que é o grupinho já cogitando votar na Luana pra roça. A Luana, ela tem feito um jogo que, assim, muita gente tem ranço, muita gente se incomoda e que é bem questionável, né. Ela foi uma das primeiras pessoas a levantar a guerra ali contra o Sasha, antes até das plaquinhas da Larissa, antes de toda aquela treta. Ela já criticava muito o Sasha, e aí depois que estourou aquela briga ali por conta da Larissa, ela se aproveitou pra inflamar ainda mais, né, a casa contra ele. E agora, pra mim, é muito estranho o fato dela querer ser a defensora do Sasha, né, querer se aproximar cada vez mais. Então, eu fico na dúvida se o público compra isso. E aí ela caindo numa roça, o ranço por ela é tão grande, que eu acho que pode ser até que ela seja eliminada e o Gilção, por exemplo, continue no jogo. É, é o que eu acredito também, de certa forma. Eu acho que a Luana, ela vem tendo um comportamento que o público não vai abraçar, né. Eu tava até conversando com a Bárbara, o seguinte, temos duas pessoas recalculando rota ali. Uma delas é a Luana, e a outra seria a Gisele. Só que seria a Luana tentando ali uma reaproximação com o Sasha, de certa forma, já que ela começou fazendo parte do grupão. Por mais que ela sempre tivesse atrito com o Sasha, estavam no mesmo grupo. E a Gisele pulando ali, completamente, indo pra uma recalculada de rota muito mais extrema, que é indo pra próxima ali do Zelove, né. E é algo que ela foi fazendo de uma forma até sutil, né, porque eu acho que ela já começou se aproximando ali do Zack, aquele beijo, tudo estrategicamente, pra já poder fazer esse caminho ser mais fácil, caso ela precisasse, né. Então, é... só que tem o porém. Os dois, que são os favoritos hoje, né, Bárbara, é o Sasha e o Zelove. Os dois estão despontando na frente dos outros ali, se o programa acabasse hoje, seria a disputa entre os dois. E aí temos a Luana, que é uma pessoa que já tem um ranço, que era ali a amiga da Larissa, que foi eliminada, da Suelen, que foi eliminada, do Cauê, que foi eliminado. E ela querendo se aproximar do Sasha e a Gisele querendo se aproximar do Zelove. Tende muito a elas prejudicarem esses favoritos do que elas se ajudarem por estarem perto deles. Porque eu acho que mesmo que a Luana se aproxime do Sasha, a torcida não vai abraçar a Luana. Todo mundo já viu o que ela fez com o Sasha, o comportamento que ela tinha, todos os atritos que ela teve enquanto ele ainda fazia parte lá do grupão. Ela sempre falando muito mal dele pras outras pessoas. E a Gisele, que era declarada ali também adversária do Zelove, e que sempre teve um comportamento com as outras pessoas lá dentro da casa que o público não gostava. Então acaba que essa aproximação delas com os dois prejudica muito mais eles, né. E eu acho que quem tá mais aberto a aceitar essa aproximação, o Zelove. Então ele acaba que eu acho que ele vai ser o mais prejudicado com tudo isso, né. Porque ela, eu acredito que ele vai receber ela sim, porque o Zelove é um cara que ele, dá pra ver que ele, ele acha muito importante ter mais gente ali em volta dele. Porque são mais votos pra ir eliminando as pessoas do outro lado. Então é muito capaz dele abraçar a Gisele, tá. Enquanto o Sasha, eu acho que por todo o histórico que ele já teve com a Luana, talvez isso não aconteça, né. E aí é muito mais benéfico pra ele, faz com que ele continue com um enredo bom, né, Bárbara. É, até hoje mesmo, né. Mesmo a Luana defendendo ele e tal, eles tiveram alguns pequenos atritos de manhã ali no Trato dos Animais, em que a Luana ficava defendendo a Gisele e ele falava, meu, não dá, né. Tipo, ele continuava fazendo os apontamentos da Gisele e ela defendendo, até que ela, ai, por que você não fala isso pra ela? Aí ele, mas tudo isso que eu tô te falando eu já falei pra ela, né. Só tô falando aqui porque você fica defendendo a Gisele. Então, assim, dá pra ver que a Luana tá se aproximando, mas é uma aproximação que ainda tem essas rusgas, assim, sabe. Sempre que der, eles vão se alfinetar. E aí eu acho que realmente a Luana não suporta o Sasha e tá nessa de tentar ali cavar alguma coisa. Ela é mais próxima do Yuri, então ela escuta os conselhos do Yuri, aí tenta, assim, torcer pra que o Yuri faça essa ponte, né. Enquanto a Gisele e o Zé Love, mesmo o Zé Love tendo muita raiva por tudo que ele falou, que ela falou, né, quando foi votar nele daquela vez, falando sobre a agressão à mulher e tal, o Zé Love ficou com essa mágoa, mas eu acho que depois foi passando aos poucos, é uma coisa que ficou mais pra primeira semana, a Gisele tem se aproximado, tem divertido, os dois tem assuntos em comum, como o próprio BBB20, que é um assunto que a Gisele ama falar, e o Zé Love também gosta de comentar sobre, dar exemplos, e fala de Babu, e fala de Prior, então eu acho que a chance da Gisele se aproximar mais do Zé Love tá maior do que da Luana de conseguir fechar uma aliança com o Sasha. É isso, a gente quer saber a opinião de vocês também, tá, o que vocês acham? A Gisele vai fazer parte do grupinho? Sim ou não? Eu acho que vai. E aí Obrigado.